Galera, vocês viram que o Loirão queria passar no mercado para trocar as suas garrafas retornáveis da Ambev e não deu tempo? Mas eu vou fazer uma surpresa pra ela. Vou trocar as garrafinhas e surpreender a minha parceira. Na última final, que teve aquele timaço espanhol como campeão, eu não fiz um estoque muito grande. Mas pra essa final, pensa num cara animado. Sou eu. Eu vou trocar as minhas garrafas e garantir as erradinhas da Renata também. Opa, beleza? Dá pra trocar pra mim, por favor? Cara, inclusive você sabe que tem muita gente aderindo a esse movimento da Ambev, sabia? Eu mesmo já tô juntando as minhas pra trocar também. Pra garantir o final de semana, não? Boa. Daqui uma, daqui duas. Valeu. Sabe muito, moleque. Aí, vamos ficar esperto na hora de comprar a cerveja gelada, hein? Vai de retornáveis Ambev e boa curtição. Essas aqui, ó, eu vou dar de presente pro Loirão. E claro, beba com moderação. E claro, beba com moderação. Obrigado.